E agora, mais um aqui dessa fileira aqui, o nosso nono exercício de hoje, Ward Shot, que esse aqui eu acho bem bacana também, eu gosto de treinar bastante esse aqui. Se você der na cabeça, eles morrem com um tiro só, acho que no corpo tem que ser 4 tiros se não me engano. Não vou falar nada. Se você ficar alinhado aqui, o terceiro quadradinho aqui é a altura da cabeça deles, só vai pros lados aí, tá vendo? Ah, mas eles abaixam a cabeça. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.